Olá pessoal, meu nome é Mel Cimarã. Nesta videoaula vou apresentar para vocês como pintar copos de leite passo a passo. Faça agora a pintura de fundo da tela com cores frias, utilizando terra de cena queimada e pequenas porções de verde terra e sépia e gris de pane nas partes mais escuras. Misture bem a tinta com óleo de linhaça e espalhe em camadas iguais sobre a tela. Faça agora as cores de fundo do copo de leite com uma mistura de verde terra mais verde cromo e toques de amarelo ocre. Desloque o pincel lentamente na vertical para fazer o caule do copo de leite com as mesmas misturas anteriores. Aplique um pouco mais de ocre do lado onde a luz é mais incidente. Vá misturando na paleta em verde mais claro para dar o tom de luz. Observe como ficou o fundo. Amarelo, ocre misturado com um toque de branco, um toque de verde. Faça a mistura na paleta. Amarelo, verde, ocre. Agora vamos fazer o fundo do copo de leite. Nota que é uma cor mais fria. Faça os tons mais escuros onde a sombra é mais forte. Aplicando sempre cores mais frias. Pode-se efetuar a mistura com verde terra, terra de cena, verde cromo. Desloque o pincel no mesmo sentido do desenho. Faça a sombra em torno do copo de leite. Estas sombras mais escuras são as sombras onde as luzes são mais fracas. Onde as luzes refletidas são mais claras, as cores também devem ser mais claras. Observe os tons mais frios e mais escuros. Sempre com as misturas verde, terra de cena queimada, um tom de ocre, um tom de verde ouro. Desloque o pincel com uma pequena pressão, espalhando corretamente as camadas de tinta sobre a tela. Misture as tintas da paleta, sempre adicionando uma pequena quantidade de óleo de linhaça, para espalhar melhor a tinta. Note que no centro do copo de leite, um tom mais escuro e mais frio. Fá clareando esses tons na saída do centro do copo de leite, com cores menos frias. Observe a mistura, branco de titânio, verde ouro. Fá deslocando o pincel no sentido do copo de leite. Nesse lado, que é o lado mais claro, onde a luz é mais incidente, um tom mais claro, onde você pode misturar branco, amarelo ocre e amarelo de Nápoles. Observe que mesmo as sombras, elas têm diversos tons, porque as sombras mudam de intensidade, de acordo com a luz incidente, luz refletida ou falta de luz. Nas bordas superiores do copo de leite, aplique o fundo com cores mais claras e frias. Observe a inclinação do pincel a deslocar sobre as bordas do copo de leite. Que vai dando a forma, as bordas do copo de leite. Vai fazendo as pinceladas e as curvas do pincel, acompanhando as formas do copo de leite. Observe que nessas bordas, a luz vai ficando mais incidente na parte superior, onde eu devo aplicar um fundo um pouco mais claro. São essas diferenças de tonalidade que vão dando mais vida ao copo de leite, a sua pintura. Observe que já com a pintura de fundo, o copo de leite já apresenta uma forma mais agradável. Um tom mais escuro no fundo, onde a sombra é mais escura, onde a luz é menos incidente. Faça a mistura na tela. Pinte agora a sombra deste copo de leite, começando com a parte mais escura, com o tom mais escuro, que é terra de cena, queimado. Misturado com o verde ouro. Baclareando com branco, amarelo de Nápoles e um pouco de verde claro, que é o verde inglês. Na parte onde a luz é incidente, aplique tons mais claros. Observe, desloque o pincel suavemente, continuamente, sem interrupção. Aí nós temos uma mistura de verde inglês, para deixar a cor mais clara, com mais luz. O mesmo se repete para este copo de leite, para todos os copos de leite. O centro do copo de leite, começando com o tom mais escuro e clareando nas partes mais altas, onde a luz é mais incidente. Observe sempre que a forma das pinceladas, as curvaturas, deve acompanhar as formas das bordas do copo de leite. Note que neste ponto, existe uma divisão no copo de leite. Então, aplique esse fundo, para destacar essa divisão da parte superior do copo de leite. Lembrando que nós estamos trabalhando ainda as cores de fundo. Vá fazendo novas misturas mais claras, branco de titânio, amarelo de Nápoles, com um pouco de verde inglês. E até pequenos toques de azul real. Vocês vão observar que as luzes refletidas do fundo da tela, elas mudam os tons de algumas partes do copo de leite. Você tem tons no fundo da tela, com violeta azul. E alguns desses tons vão aparecer refletidos no copo de leite. Então, esta borda, como tem mais luz incidente, luz refletida, tons mais suaves, misturando suavemente com os tons mais escuros. Neste tom, nós estamos trabalhando com amarelo ocre, amarelo de Nápoles, branco de titânio. E mesclando levemente com os tons mais escuros do fundo. Ao deslizar o pincel para dentro do copo de leite. Tire a pressão do pincel para evitar esparmar muita tinta clara sobre o tom escuro do fundo do copo de leite. Observe a inclinação do pincel, o deslocamento do pincel, a suavidade da tinta. Essas formas, essas linhas são muito importantes para destacar as curvas do copo de leite. Mesclando os tons claros com os tons escuros, porque são os pontos onde existem as sombras do copo de leite. E os pontos onde a luz é mais incidente. Como nesse ponto, há uma incidência maior de luz. Então, as cores de fundo são mais claras e as cores mais superiores, mais altas, vão sendo clareadas com tons mais claros. Nota que aplica um pouco de violeta com branco, porque é uma luz refletida do fundo sobre a borda deste copo de leite. Então, esse tom de fundo, ele vem de uma luz refletida do fundo do quadro. Vamos mesclar com um pouco de branco e azul real. Nota que na borda, nós temos amarelo de Nápoles, descrando com essas cores. Azul real, branco e amarelo de Nápoles. Neste ponto, observe que a pressão do piseu, a inclinação. é muito importante agora juntando as tintas mesclando os tons mais claros com os tons mais escuros da sombra lembrando que eu não posso ficar muita tinta clara sobre a sombra observe a forma mudança da forma no sentido das pinceladas puxando para dentro e tirando o pincel rapidamente levemente para evitar que eu leve cor clara para dentro do copo de leite observe já está com a forma muito mais bonita naquele fundo tom mais escuro nós temos ali uma inclinação uma então inclinando-se o pincel eu faço essa borda inclinada do copo de leite agora nós vamos fazer a sombra do fundo do copo de leite essa parte inferior então começando pelo tom mais escuro onde a sombra é mais forte gris de pane com terra de cena queimada misturado com verde terra as proporções você vai fazendo na palheta e experimentando na tela e aí do lado direito onde a luz é mais forte nós temos que clarear então um tom mais claro reforçando o fundo desloque a tinta note agora os copos de leite com as cores do fundo espere secar algumas horas para aplicar as luzes os tons mais claros de tintas quentes como branco como azul azul real amara de nápolis laca e assim por diante então uma mistura de branco de titânio com pequenos toques de azul real vou deslocando o pincel tirando suavemente inclinando fazendo as curvas acompanhando as curvas do copo de leite e vou esparramando suavemente as cores claras que vão dar luz e mais vidas para o com o copo de leite e o branco de titânio e os tons mais quentes as partes onde a luz é bastante incidente então nota que eu coloco a tinta de um lado e o outro lado do pincel eu vou puxando e esparramando suavemente a tinta e ter uma leve mesclada uma leve mesclada desse tom com o fundo que já foi aplicado na parte superior então aqui ó puxe levemente o pincel não chegue com essa luz até o fundo até o meio do copo de leite para não mudar as tonalidades porque nessa parte superior as cores são mais claras as luzes são mais incidentes então aplique tons de luz que são as cores de branco com titânio branco com a mar de napoli branco com azul real branco com laca esses tons mudam de acordo com o reflexo do fundo que representa a parede vire o pincel para deslocar mais tinta tirando suavemente o pincel observa que só com essa quantidade de luz ele já se apresenta com a forma muito mais agradável mas ainda vamos aplicar mais luz para os outros copos de leite segue o mesmo princípio as áreas de luz mais incidentes tons mais claros mesmo a luz ela muda de intensidade mas nós temos que lembrar isso aí como lá no fundo e os tons de luz são menos e são mais fracos eu misturo então azul real com branco de titânio para deixar essa luz um pouco mais leve mais suave até um pequeno toque de violeta lembrando sempre que e nessas misturas colocar sempre um pouco de óleo de linhaça para deixar a tinta mais cremosa mais fácil e deslizar sobre a tela na parte inferior do copo de leite também nós temos aí luz mais fria de um lado luz mais intensa de outro então sempre então sempre colocando as intensidades de tintas conforme as luzes e nesse lado por exemplo eu vou aplicar um pouco de branco de titânio puro e vou mesclar com o fundo descendo levemente deslizando levemente o pincel então observe observe que torna a luz mais fria acompanhando a curvatura do copo de leite incline o pincel incline o pincel e traga suavemente agora com um pouco mais de luz branco com amarelo de Nápoles e em camadas pequenas para mesclar com a tinta do fundo no caule um pequeno fio também de luz que vai dar o destaque do caule mais vida a este caule uma fina camada de luz misture azul real branco de titânio um pequeno uma pequena porção de laca rosado e vamos aplicar desta parte superior onde a luz é mais fraca observa tira o pincel suavemente a luz o pincel ele deve espalhar mais tinta sempre no ponto onde a luz é mais forte eu devo começar deslocando o pincel um certo ponto onde a luz começa e tirar onde a luz termina eu devo tomar o cuidado para não puxar muito o pincel para não sair da região onde eu devo colocar luz já está tomando uma forma mais agradável vai ficar mais bonito um pouco mais de luz na parte superior vamos mesclando suavemente com calma sem pressa pinceladas leves e curtas vamos fazer a parte inferior vamos fazer a parte inferior mesclando os tons de luz mais forte no ponto mais claro menos luz no ponto mais escuro vamos acompanhar a curvatura do copo de leite essa base essa parte inferior também tem um tom de luz note que na parte arredondada dele é mais claro agora no caule incline o pincel e faça uma linha fina de luz e a luz excedente vindo da direita e isto na palheta as cores vamos aplicar a luz no ponto mais alto do copo de leite então com branco puro mesclando com o fundo suavemente para não perder as linhas espalhe com suavidade suavidade lembrando para não atingir as bordas inferiores um toque leve de luz nessa ponta do copo de leite observe que a inclinação a curva do pincel é que determina a forma do copo de leite um pouco mais de branco de titânio puro é o ponto de mais luz esse ponto onde a luz é mais fraca é porque o copo de leite que está acima está fazendo sombra do lado esquerdo desse copo de leite então nós temos que aplicar menos luz tons mais leves e esse é o segredo de uma pintura esse é o segredo que dá vida a uma pintura é a controlar as intensidades de luz no ponto certo e aí volte a paleta faça a mistura laca terra de sena e aí um pouco de amarelo rocre um pouco de azul e aí nesse ponto nós estamos fazendo o pestilho do copo de leite nota que o fundo já foi feito com terra de sena e agora nós estamos colocando luz com laranja amarelo ouro e pequenos toques de branco e aí nota o quadro acabado está muito bonito olá pessoal espero que com essa videoaula eu possa ter esclarecido algumas dúvidas obrigado e até o próximo e aí o o o o o Obrigado.